Dois cidadãos chineses foram indiciados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos nesta terça-feira por hackear centenas de empresas na tentativa de roubar pesquisas sobre a Covid-19. O anúncio foi feito pelo Procurador-Geral Assistente de Segurança Nacional, John Demers, durante uma coletiva de imprensa. A China tomou seu lugar ao lado da Rússia, Irã e Coreia do Norte, no vergonhoso clube de nações que são um porto seguro para criminosos cibernéticos. Em troca, os criminosos devem estar de prontidão para atuar em benefício do Estado, neste caso, para alimentar o apetite do Partido Comunista Chinês por propriedades intelectuais de empresas americanas e não chinesas, incluindo pesquisa sobre a Covid-19. De acordo com o Departamento de Justiça, os dois foram colegas de classe em uma faculdade de engenharia elétrica em Chengdu e estão envolvidos neste tipo de atividade nos últimos dez anos. A lista de alvos é extensa e inclui empresas de alta tecnologia, engenharia médica civil e industrial, softwares de negócios, energia solar, defesa, entre outros setores. Segundo o Procurador, as vítimas mais recentes foram empresas que desenvolvem vacinas, tecnologia de teste e tratamentos para a Covid-19. incluindo o Gostadão State Security Departamento, GSSD.